Olá galera, eu tava aqui perdendo essa carcaça aqui e resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês verem o suporte que eu fiz aqui pra recuperar a carcaça. Aí eu enchi aquela base ali e eu estou tornhando ela. Não tem como eu girar a carcaça no turno, eu fiz o suporte pra prender a ferramenta pra girar em volta da peça. Eu fiz o suporte pra prender ela aqui, prendendo o buzão, do lado de cá, ela prende os parafus da ponta. E aí, eu tô dando um passo aqui, já dei um passo aqui tirando o excesso, agora eu tô tirando mais o excesso. Tá começando com a espalha, na história, ainda vou dar mais uns dois passos pra dar a medida. Aí vai, naquela base lá vai essa bucha aqui, essa bucha de aço. Aí, por trás dessa bucha vai essa ruela, que ela encosta. Essa ruela fica encostada lá, e aí coloca a ruela, depois coloca a bucha. Aquece a bucha, tem que deixar um 0,30, 0,40 mais grossa a peça ali que a bucha pra... Manda a gente aquecer a bucha, colocar ela, e ela entrar quente. Quando ela esfria, ela prega lá e pronto. Aí, tem perigo dela rodar. A bucha que tava ali rodou, e comeu a carcaça, gastou a carcaça aí, agora eu tô recuperando aqui. Essa carcaça custa, em média, 12, 13 mil reais. Eu recupero ela, o serviço fica por 1.500. Aí, o cliente prefere recuperar, né? Aí, eu... Tipo a dica aí pra alguém, talvez tenha alguém que tenha uma curiosidade de saber como é feito o serviço. Eu gosto de ver esses vídeos assim no YouTube, de algumas coisas que eu não sei como é feito. Aí, eu fico vendo os vídeos. Aí, eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui pra colocar no canal aí pro pessoal ver. E aí, fica a dica aí, galera. Quem gostou dá um joinha lá. Obrigado a todo mundo aí que tá vendo os vídeos do canal. Deus abençoe todo mundo. Valeu.